E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal 3 Miri. E, pessoal, eu não sei o que está acontecendo com o meu áudio. Ele está muito, muito, muito ruim. Entendeu? É que, às vezes, eu quero deixar no... Nível 3. É que, às vezes, eu quero deixar no... No... No volume alto para vocês ouvirem, entendeu? Só que aí eu fico falando e aí não tem como. Pessoal, é um... Tá, esse aqui é o novo Battle Royale. É Battle Royale? Não. Ele é tipo Clash Royale, entendeu? Só que ele é diferente. Olha como é que ele é. Vou mostrar para vocês. É um novo jogo da Play Store. Quando começar o jogo, não vou falar, tá? Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E eu lembro de novo É complicado, mano, ficar jogando e respondendo o pessoal E eu lembro de novo 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 Eu lembro de novo E eu lembro de novo E eu lembro de novo